Olá gente, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui em casa do meu serviço, agora é noite, né? Vocês viram eu lavando naquela caixa ali, ó? De manhã cedo, antes de eu ir pro meu serviço, né? Ai... E aí... Queria falar... Primeiro quero mostrar aqui alguma coisa pra vocês, gente. Precisava... Isso que tava faltando aqui em casa, aí passei no mercado e comprei, que eu até tinha lavado ali a vasilhinha, né? Essa farofa aqui, ó, que ela é de Pequi. Esses pontinhos pretos aqui é o Pequi. Eu fiquei um pouco... Com um pouco de medo de comer Pequi, gente. Desde aquele dia que entrou o Spin na minha língua, e era de uns Pequi bem pequenininhos. Aí fiquei um pouco traumatizada com Pequi. Certo? Essa farofa aqui encareceu, que tava R$7,00. E ela era mais barata. Comprei aqui esse vinagre aqui. Peguei esse colorido aqui porque era o mais barato, porque os outros estavam muito caros. Entendeu? E esse aqui tava mais barato. E aí, eu vou começar a lavar o meu banheiro ali daqui a pouco, ainda hoje, né? De manhã cedo eu lavei a caixa de gordura, e agora quando tô chegando no meu serviço, quando tô com roupa do meu serviço, ó. Vou lavar o banheiro, viu, gente? Comprei aqui esse bombril, e comprei dois detergentes aqui também, pra me ajudar ali a lavar o banheiro. Entendeu? Viu, gente? Essas foram minhas comprinhas. Gente, eu queria agradecer uma de vocês, é Maria Alguma Coisa, que ela me mandou um Pix hoje de R$30,00. Vai me ajudar eu pagar uma conta de água. Eu vou lá pagar uma conta de água. Vou pegar aqui, ó. Eu não tô devendo nenhuma conta de água, não. Eu devo só uma conta de luz ali, que ainda vai vencer, que eu paguei uma ontem. Mas aí amanhã eu vou lá pagar esta daqui, certo? Aí eu tenho uns quebradinhos lá na minha conta, eu entero e pago. Viu? Pra você que me fez um Pix de R$30,00, eu vou enterar aqui, e vou lá e vou pagar esta conta aqui de água. Muito obrigada, viu, Maria? Alguma Coisa. Certo? A Mary Jane esses dias tinha me mandado um também, viu, Mary Jane? Eu vi lá, apareceu o nome pra mim, viu? Muito obrigado, Mary Jane. E pra quem me mandou R$30,00 também, muito obrigada mesmo, viu? Só tô aqui falando, né, gente? Porque às vezes vocês pensam que tá doando pra mim, né? O que que eu tô fazendo com o dinheiro? Eu paguei essas contas assim, que é o que dá pra pagar, viu, gente? Tá? Muito obrigada mesmo. E a partir daí, vou começar a colocar a minha conta, pelo menos a de água, gente, em débito automático, porque pra mim é mais fácil, vai dar mais certo. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Meu Pix é uai megan u-a-i megan arroba hotmail.com Viu, gente? Tô deixando essas pimentinhas aqui, que eu vou plantar essas pimentinhas também, porque eu gosto de uma pimenta, né? Esse negocinho ali é de colocar a farofa, né? Ai, quero só responder mais uma coisinha aqui pra vocês, gente, vou soltar aqui o cachorro, não sai desse vídeo não, tá? Curte esse vídeo aí, se inscrevam no canal. E aí? Joga o ursinho pra cima. gente, eu queria responder uma coisa pra vocês, principalmente para a Evanir Miranda, Evanir Miranda, não, cuidado que eu tô com roupa branca, a Evanir Miranda, toda vez que ela assiste um vídeo meu, ela vem e faz a mesma pergunta, mas Evanir, você está com preguiça de pesquisar aí no meu canal, porque eu já respondi isso em outros vídeos. Ela tá me perguntando sempre, o Vegas não late? O Vegas não late? Vegas, aí, ó, você late ou não late? gente, o Vegas não é cachorro de ficar latindo assim, ele late às vezes quando alguém passa lá na rua, quando ele escuta a minha voz que eu tô lá de fora, mas ele não é cachorro de ficar latindo, viu, gente? Enfim, respondida a Evanir, é isso. E aí, gente, o dia tem 24 horas, 24 horas, um videozinho no YouTube que eu posto tem 8 minutos no máximo, assim, o cachorro, né, gente, não é, o cachorro não é de latir muito, e às vezes quando ele late, eu não tô filmando, mas ele late algumas vezes, entendeu? E aí, você quer o quê? Evanir e Companhia Limitada, porque algumas outras pessoas ficam perguntando isso também, você quer o quê? Canal de latido de cachorro? Graças a Deus que ele também não late muito, né, porque senão teria um problema aqui com os vizinhos também, né, mas tá, Evanir, e eu já respondi isso também aí, em outros vídeos aí, deste canal aí, deste YouTube, viu, gente? O Vegas late sim, mas o dia tem 24 horas, né, gente, e quando ele late, às vezes, eu não tô filmando, né, a câmera não tá filmando ele, né, gente? Enfim, tá, respondida, Evanir, tá, porque eu não precisava nem ficar falando, porque eu já até falei isso, gente, já mostrei, às vezes, quando eu chego do serviço, ele dá uma latidinha, mas é só isso, é o básico dele, ou às vezes, quando ele estreia alguém, passa lá na rua, ele vai lá, late, tal, 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 mas é só isso, né, e vamos combinar que, graças a Deus, né, porque se ele não parasse de latir, aqui teríamos um problema, porque os vizinhos aqui são bem próximos, como vocês podem ver, né, gente? Né, Vegas? Então é isso, respondida, Evanir, mas, gente, não caiam no conto do vigário, o dia tem 24 horas, em algum momento, ele late sim, mas não é o momento que eu tô filmando, que eu tô mostrando, gravando vídeo, etc e tal, gente, o que que é 24 horas do dia, comparada com 8 minutos de um vídeo, e quando eu posto vídeo só do Vegas, as pessoas não assistem 2, 3 minutos do vídeo, por isso que depois ainda vem perguntar, ué, o cachorro não late não, gente, claro que não late, né, não assistiu nem o vídeo tudo, como é que você quer saber que o cachorro late, não late, não late, ai, enfim, aí eu não sei porquê, qual que é a diferença, Evanir, do cachorro latir ou não, qual que é a diferença, qual que é, o que que tá pegando aí, o que bicho tá pegando aí, tem algum problema aí, não tô entendendo, né gente, qual que é a diferença, do cachorro latir ou não latir, não sei, não entendi, mas enfim, então é isso, né Vegas, dá uma latidinha aí Vegas, caçou, não, 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 bom, então é isso gente, agora eu tenho que lavar o banheiro ali, faxinar o banheiro, né, e aí amanhã eu volto, com mais vídeos pra vocês, ok, muito obrigada mesmo, viu gente, pra você que me fez o Pix pra mim de 30 reais, vai me ajudar a pagar a minha conta de água, muito obrigada, tá, eu vou inteirar e vou pagar, ok, então é isso gente, um beijão, fiquem com Deus, e até no próximo vídeo, curtam o vídeo gente, compartilha, tchau, tchau, tchau,